O desfile show Baile, celebrando a amizade, a vida e o amor ao próximo, reuniu chiques e badalados no Clube do Bosque. Noite beneficente em prol Aquacet, a Casa de Orientação e Assistência Social Ceareiros de Jesus. O desfile show Solidário propôs uma viagem cultural aos musicais que marcaram as décadas de ouro, focando estilo e tendência através da moda, com Totonhas Bevedo, Juliana Boer, belas acessórios e complementos, ótica exótica, moda infantil da Maria Joaquim, smokings sob medida da Estilo Magazine, Carmen Stephans e organização, claro, da TudoUp Comunicação e Eventos. O evento trouxe as mais renomadas empresas unidas por uma causa, a da solidariedade. O glamour dos bons e dos maravilhosos bailes, ideia aqui do nosso Totonha. Totonha, fala pra gente como foi idealizar tudo isso. É, primeiro foi montar a equipe, né? A equipe que tivesse a mesma sintonia pra gente poder pegar e montar esse espetáculo. Esse desfile que é uma tradição já em outubro a gente fazer um desfile, uma espécie de show. E nas conversas nossas, inclusive com a parceria sua, a gente chegou à conclusão de fazer uma coisa que sumiu, né? Dos tempos e que lembra muito glamour, as festas, que são os bailes. Os bailes tem muita gente dessa nova geração que não conhece. E na minha lembrança, eu até me inspirei pra minha coleção numa foto dos meus pais dançando, assim, uma cena super romântica. Então a gente vê, nossa, essas coisas acabaram. Então eu quis trazer um pouquinho disso tudo pra hoje apresentar aqui. Fazer com que todo mundo trouxesse uma coleção que parecesse um pouco mais glamourosa, com mais baile. As músicas, todo o envolvimento. Eu acho que todo mundo comprou a ideia. Foi muito bom, né? O Jardim da Cidade tem o orgulho de apoiar essa causa, né? Com a Sede. E a gente tá aqui apoiando de braços abertos, porque sempre que a gente puder fazer o bem, a gente vai fazer. Um domínio de alto padrão, né? É de alto padrão, é um loteamento fechado, de alto padrão, de terrenos de 1.000 a 1.500 metros quadrados, que tem toda a estrutura de lazer, com 15 itens de... Como, por exemplo, quadras de tênis, duas quadras de tênis de saibro, quadra poliesportiva, piscina de raia de 25 metros. Além de ser super seguro, com portaria blindada, segurança 24 horas, muro de... Com cerca elétrica, de alvenaria. Tudo que o pessoal aqui procura de melhor. Tem uma satisfação a gente poder ajudar, né? E hoje nós trouxemos o temaki de salmão, que é uma delícia, né? Então, são minas temaki que nós estamos fazendo. E estamos curtindo bastante a festa também, né? De poder ajudar as pessoas que hoje estão precisando, né? Super gratificante para nós, né? Ter os nossos produtos aqui para ambientar uma festa tão linda, né? A gente quis trazer um pouco aqui da área gourmet, área de lazer, que a gente costuma dizer que são móveis festivos, para você voltado para o lazer. Então, toda a área aqui é voltada realmente para o lazer. Quero agradecer também, está maravilhosa a produção. Parabéns a todos os organizadores. Tudo fantástico. Abraçar essa causa é fantástico para a gente. Então, está sendo uma experiência inarrável. Está fantástico estar aqui. E hoje nós trouxemos um mix de sabores, né? Com quatro sabores. Jabuticaba, que é fantástico. Limão, um sabor clássico. Café e espanhola, que é o nosso lançamento do verão, que é abacaxi com vinho. Então, a gente trouxe toda essa harmonização de sabores para agradar todos os públicos. Nós estamos trazendo o que tem melhor da coquetelaria. Nós temos coquetéis clássicos. E temos também festival de caipirinhas. Bódica, saquê, cachaça. Todas as bebidas e frutas das melhores qualidades. A gente está colaborando com as roupas, os smoking dos meninos que vão dançar. E tivemos também o grande prazer de vestir você, que está muito elegante, modéstia à parte. Muito obrigado. E a noite está maravilhosa, né? Muito bom, maravilhoso. Muita gente, gente maravilhosa. Estou amando e feliz por poder também colaborar com essa instituição. A Vlosta está tendo um crescimento muito grande. E a gente também vê o lado da solidariedade, de ajudar o próximo. Que isso, sim, faz a gente crescer, principalmente do lado pessoal, né? E faz muito bem para a gente estar aqui. E eu agradeço muito o convite de todos, né? Do evento, para a Vlosta estar participando. É muito bacana, né, Wagner? A gente poder ajudar o próximo, né? Juntar um grupo de amigos tão bacana para poder fornecer e ajudar as pessoas. É sempre muito prazeroso, né? A gente sabe que você tem um olhar todo especial nesse evento através da fotografia, né? Não, com certeza. A gente busca sempre tentar aperfeiçoar o olhar e pegar com todo carinho o que vocês estão planejando para o evento. E gerar um material bem bacana, dar uma repercussão legal. Com isso, conseguir com que mais pessoas possam também se comover e ajudar a gente, né? Para nós da Bravo Segurança é uma honra, um privilégio participar de uma noite tão linda em prol do próximo. É gratificante demais para nós da Bravo Segurança. Eu quero agradecer e parabenizar todos os envolvidos. Foi muito gratificante. Nós entramos para o mercado realmente pensando nesses eventos. Então, para a gente foi importantíssimo e ainda mais cuidando desses preciosos aí. Foi muito bom. Qual é o destaque do Minigente? O destaque do Minigente é o que a gente oferece hoje. Festa completa, realmente completa, com cobertura fotográfica, com uma recriação bem qualificada. Então, é um preço bem justo para estar aí fazendo alegria das crianças e dos pais, que adoram um preço justo, com boa qualidade. A gente veio com uma coleção de verão muito linda, com muita cor, com flores, divertida, uma proposta lúdica, com muito pompom. Então, a ideia foi ser uma coisa divertida e que as pessoas percebessem uma proposta diferenciada, de estampas exclusivas. E eu acho que a gente conseguiu atingir o objetivo. A gente fez essa festa com muito carinho. E é um evento beneficente, né? Onde a gente sabe que se todos nós descobríssemos que se por onde a gente passar a gente deixar coisas boas, a vida vai ser carregada e devolver outras melhores ainda. Então, eu agradeço o convite que você fez. Espero ter outras oportunidades aí por você. E estamos aí, portas abertas para você. Uma grande parceira que tem a solidariedade, não só no DNA, mas também no sabor, no tempero, na gastronomia. Olá, minha amiga Flávia Estival. Flávia, você que sempre participa, como que está sendo participar desse evento novamente? Mais uma vez em parceria com você, Ana Wagner. Desde o momento que você me ligou, eu abracei a causa. Lógico que aqui a gente tem uma grande causa, né? E estamos juntos. Eu acho que essa é a intenção, é arrecadar quanto mais a gente sabe que para as entidades, para a prefeitura, para os órgãos públicos, é difícil poder contar hoje em dia no Brasil. Então, tudo que a gente puder fazer para poder agregar e ajudar, a gente vai estar fazendo. Se todo mundo fizesse um pouquinho, eu acho que a americana não precisaria de governo federal, estadual, municipal, para ter uma assistência às pessoas nesses cidades, não só da cidade americana, como no Brasil inteiro. Eu acho que cada um doando um pouquinho de si, né? Se não der em dinheiro, se dedica, vamos ver, vamos doar um pouquinho do seu tempo para a necessidade das pessoas. Eu acho que a gente estaria com o Brasil infinitamente melhor. Esse ano foi um evento diferenciado. Eu tenho que confessar que o Wagner Santos fez toda a diferença no evento. É o nono ano que eu participo do evento. É uma causa mais do que nobre, né? O desfile a gente só fica sabendo a repercussão. O pessoal, ai, foi lindo, ai, foi dinâmico, ai, foi maravilhoso. E é isso que a gente quer, trazer uma coleção linda para o pessoal ver coisa bonita e ficar feliz, né? Quando eu fui convidado, eu de imediato aceitei, porque é uma causa do bem, é um projeto super bacana. E foi na hora que o pessoal me convidou. Eu falei, aceito de coração e estamos aí. Então, é a primeira vez que nós participamos desse evento. É mega importante a causa da prevenção do câncer de mama. Fico muito honrada de ter sido convidada. E como sempre, a Espacio está trazendo os melhores equipamentos na área. E todo atendimento sempre a você e o seu programa, a Wagner, da melhor maneira possível mesmo. É muito bom recordar os velhos tempos. Que hoje em dia não tem mais esses bailes, né? Gostosos. Então, recordou uma fase muito boa quando eu comecei a banda há 25 anos atrás. Foi muito gostoso mesmo. Foi uma emoção muito grande. A gente viu que a banda veio, uma banda completa, a banda 4, Regra 3, presente nos melhores eventos, né? Sim. Graças a Deus a gente está presente, né? Em eventos aqui da região. Região de Campinas, Americana, São Paulo. E eu fiquei muito feliz mesmo pelo convite. O primeiro lugar foi uma honra participar. Meu primeiro desfile beneficente. A equipe é maravilhosa. Todas as lojas, todas as pessoas empenhadas nessa corrente do bem. Muitas pessoas que entraram junto com concorrentes para ajudar a gente no desfile. Isso é fora de série. Foi uma experiência muito particular e muito boa. E com relação ao desfile, as roupas eu adorei. São roupas muito coloridas, muito fluidas. O verão é uma delícia e todo mundo brilhou. Foi muito bom. Para nós foi uma experiência muito gostosa mesmo, de poder estar participando desse evento. E para nós é muito gratificante mesmo estar aqui e estar trazendo o divertimento para as pessoas também. Quais são esses personagens? Esses personagens, eles são um casal de zentais brilhantes. É uma proposta para a festa mesmo, para a balada, que tem trabalho com LED. É uma coisa assim, uma proposta bem diferente do que a gente vem oferecendo, né? Para ter um leque maior de possibilidades aos clientes. A gente costumava fazer um desfile, mas era sempre algo mais modesto, mais simples, né? Esse ano, com a chegada do Wagner, deu um boom o evento. Então a gente conseguiu outros patrocinadores, outros lojistas. Então a coisa assim, foi de uma maneira muito diferente. Foi ótimo. Foi ótimo para a entidade, principalmente porque a gente precisa divulgar o nosso trabalho. Então foi adorável, foi ótimo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri